Bom dia, gente! Nós estamos aqui como escola para agradecer a Deus por esse momento especial, que é a Páscoa. E vamos desejar a vocês uma feliz Páscoa, que Deus abençoe cada um de vocês. E o que a fé e a esperança te dá prazer em cada lado. Nós estamos aqui morrendo de saudade. Sabemos que é um dia muito difícil, mas o Senhor está em todas as coisas. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês. Aproveite esse momento para mandar mensagens para seus amigos e familiares, já que não podemos estar juntos nos abraçando, mas que tenhamos muita fé e que dias melhores estão por vir. Um abraço no coração de cada um. Um beijo. Estou morrendo de saudade e vitória. Lembre-se que hoje é um dia especial de louvar ao Senhor por todo o benefício que tem feito por nós. Aproveite cada momento com seus familiares e um grande abraço e saudades e em breve estaremos juntos. Sabemos que esses dias estão difíceis, mas hoje também é um dia de gratidão. Tudo o que o Senhor fez por nós e ainda vai fazer. Que nós estejamos sempre em oração, pedindo a Deus proteção, que Ele renove a nossa fé e a nossa esperança. Estamos com muita saudade, mas com a esperança de que em breve estaremos todos juntos. Amém. Um abraço para todos e Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Deus abençoe. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.